Olá, o Jornal da UFES deste dia 26 de julho vai falar sobre o sistema agroflorestal no semiárido, que se tornou tema do Congresso Nacional da UFES. O programa Bolsa Permanente está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. E nada implência já atinge 60 milhões de brasileiros somente no primeiro semestre deste ano. E mais, há 66 anos, o navio Tamandaré era bombardeado por submarino alemão. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Saiba mais em radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.